E aí E aí E aí O time está bem preparado aí, treinamos bastante forte para que a gente pudesse vir aqui em Ponta Grossa, fazer um excelente jogo e conseguir esses três pontos aí. O time está bem? Está focado? Está concentrado? Está focado, dentro das outras partidas. O que está faltando para a gente é só colocar o pé na forma para a gente poder ser a vitória com os três pontos aí. O que é? Pegar 145 que eu vou xingar hoje também é eu. Eu gosto de você não. A da da do Curitiba me xingou para casa. Qual é a expectativa hoje para o jogo? A expectativa de fazer um bom jogo, sabendo da dificuldade que nós vamos encontrar aqui, mas a expectativa é grande de fazer um bom jogo e sair com o resultado positivo. Beleza? Obrigado, professor. Obrigado, professor. aXXX O jogo de hoje define muita coisa, onde nós vamos ficar na tavela, os resultados, quando dizemos início. Então nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte de entrar lá, fazer o nosso melhor, buscar os três pontos, a gente precisa da vitória. É importante ganhar. O gosto era muito melhor nas duas primeiras rodadas. Teve gosto de indignação, de revolta, só que agora tem que ter o gosto de novo da vitória. A gente não pode se acostumar a passar mais de um jogo sem ganhar. Nós temos que ganhar sempre, porque o nosso time foi feito para isso. Vai jogar, vai jogar! Bora, bora! Vamos! Vem, pessoal! Já vai ligando, já vai mentalizando, vamos! Vamos buscar, tem que ser novo! Vem contra, rapaziada! Vamos fechar, B. Nós estamos para trás de dois jogos, a gente não pode perder isso. Nós temos que sempre ganhar. Ganhar é gostoso pra caralho. Motiva sempre para o próximo, para o próximo e assim vai indo. Vencer sempre, vencer sempre, competir sempre. O máximo que a gente pula. Acho que até encher já a gente falar para se entregar, porque a gente está se entregando pra caralho. Acredita, quando é que eles forem entrar, acredita que sim, nós vamos marcar. Vamos marcar bem. Hoje eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo. Vamos parar de vitória moral. A gente mereceu. Não, a gente tem que ter a vitória hoje, independente de quando for. Hoje é vitória. Só assim a gente vai conseguir se lanchar no campeonato. Chega desse papá, a gente vai jogar bem, jogar bem o caralho. Porque competir é de nós, é nosso. Como é que você vai falar com esse cara que não competir? Como é que você vai falar com o João, com os caras, com o Vilar? Competir eu tenho certeza que a gente vai. Entendeu? Só que a gente precisa ganhar, rapaziada. Ganhar! Chega de vitória moral. De sair puto porque a gente merecia a vitória. Porra nenhuma! Nem que a gente não jogue porra nenhuma, mas a gente vai ganhar. Vamos ganhar! É isso! Aê! E vem Maringá. E vem Togão. Tentativa radiozando a balanqueada. Cruzamento, vai pinta um empate! Togão! Colocão! Togão! Togão! Fui! Onde foi que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos fazer. Olha o que nós vamos fazer. É nóis porra! É mágozinha não. É uma mocinha aí, tem que ver. Toma o burra, Deus é fiel, cara. Mereceu, feliz demais. Merecia muito, tava trabalhando muito pra isso. Bola pra Viva, vem o chute, não bate é bate, o empate! É... É... Morra! Morra! Yeah! Morra! 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 Pera da puta no caralho! Finalzinho de jogo ali, os caras segurando o jogo, a parada do jogo, achando que o jogo já tava grande. Mas essa graça aqui é Maringá. Agora tá o dia em cima. Vamos! O jogo inteiro nós escutando piadinha, só que ele vai ter de porra. É isso, né? É isso! O que nós temos que mostrar é dentro do campo. Não adianta ficar falando, não adianta ficar gritando, não adianta ficar berrando. Essa porra tem que ser lá dentro. Tem que ser com o culhão. E nós fizemos gol no culhão. Depois eu não aprovo. Depois eu não aprovo. Mas enquanto temos 90 minutos mais atrás, vocês estão de parabéns. Nós somos vice-campeão dessa porra desse campeonato. Nosso pensamento tem que ser de campeão, porra! Não é porque lógico de empatar o caralho! É vitória sempre, porra! É metalizador de vitória e cabeça de campeão! É isso que a gente tem que porra! Valeu sim pelo segundo tempo, pela raça, pela dedicação. Mas daqui pra frente é pensamento de vitória! Vitória é vitória esse caralho! De todo mundo! Porque eu digo de novo, nós somos o atual vice-campeão dessa porra! Então esse é o pensamento daqui e daqui de todo mundo!